Vem, vamos embora, o que esperar não é saber A certeza não sabe O povo tá indo pra rua e a gente vai segurar o mandato da companheira Dilma Legalmente, sabe, como diz a Constituição Mas eu, se votar pro governo, porque depende de uma decisão da Suprema Corte Eu quero que vocês saibam o seguinte Nós vamos voltar a conversar com o movimento social Eu digo que eu vou do santo dia Inventem as lorotas que quiserem a meu respeito Criem as manchetes que quiserem Mas um dia tem que provar Um dia vou ter que me dar o apartamento Um dia vou ter que me dar a chacra E quem sabe um dia que eu não quero nada Eu só quero que peçam desculpa Só quero que peçam desculpa ao povo brasileiro Pela quantidade de mentira que é colocada todo dia no meio de comunicação Um dia vou ter que me dar o apartamento Um dia vou ter que me dar o apartamento